Música E aí, o que você erra no remo? Vou mostrar uns detalhezinhos pra vocês aqui Se liga Vários vezes o que acontece aqui Três, dois, um, vai O que é isso? Sprint start, não é isso Isso é sprint start Eu pegar o remo, faço uma primeira puxada E agora eu vou somente até A ponta do meu pé E faço Essa fase final E isso é um sprint start Outro detalhe Não tem isso Essa é a pegada Quem me ensinou? O técnico da seleção olímpica de remo Ao próximo Então tá aqui, ó Essa é a pegada Quando eu vou fazer um movimento Deixa a bunda escapar Esse é o primeiro movimento Esse é o primeiro movimento Esse é o segundo movimento Esse é o segundo movimento E eu volto no recuperativo Um, dois, três E volto no recuperativo Quando se ela vierse Fazendo um círculo E recupera 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 Não volta a perna E depois o braço Várias vezes é muito exercício O caminho que eu faço pra vir Rerna com o braço Eu faço pra voltar ao contrário Braço Pronto e perna Não deixa o seu corpo negro Vai levemente pra trás E eu tenho que pensar Aqui, ó Abaixo do externo Nem muito embaixo Nem muito em cima Isso não existe Tô usando muito meu trapézio Fecha o corpo Recupera 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 Até você terminar Cíclico Movimento Contínuo Então aqui fica uns detalhezinhos Do remo Pra você melhorar Imagina agora Todas essas partes técnicas Com pull up Com muscle up Rope climb Handstand walking Handstand push up Levantamento de peso olímpico Levantamento de peso básico Existe A maior plataforma De desenvolvimento de cross training Link na bio Tem nome Personal Cross Tá aqui em cima Segue lá no Instagram Abraço Tchau Vou fazer aqui então Dois quilômetros De remo For time É um teste da planilha Vamos Colocar em prática Tudo no remo Da South Fitness Eu vou mostrar um pouquinho dele Pra vocês primeiro Meu Primeira coisa Que eu curto desse remo O banco dele é Fofinho Se você for deixar ele de pé Você consegue travar Aqui na parte de baixo Tem vários Né Limitadores Que você pode travar O banquinho Desde pra você trabalhar Somente a parte da puxada Ou pra quando você for guardar ele Isso é algo bacana Ele é muito robusto E ele é Todo Reforçado Esse é o Air Rower Elite Da South E é nele que a gente vai fazer hoje Os nossos dois quilômetros Meu Dois quilômetros É pra durar aí Uma média de uns Sete minutos e pouquinho Então tudo depende Se eu remar pra 1,50 Se eu remar pra 2 Eu vou fazer em 8 Só que em 2 Tá tranquilo pra mim Então se eu remar Pra 1,55 Eu vou remar pra 7,40 Se eu remar pra 1,50 Tira 40 segundos Seriam 4 minutos Seriam 7,20 Então vamos ver a média Que a gente consegue Manter Pra Pra bater esses 2 quilômetros aí Let's go Dezinho Quavo Quaque Quaque Quaha Quaque Quaque Qu broccoli Quция Quatro Qugent Quatro Quatro Quinte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL